Eu quero falar com vocês sobre as dores torácicas Dores torácicas que é muito comum E como eu sempre digo, muito comum, nunca normal Dores torácicas que acometem milhares e milhares de pessoas Não somente no Brasil, mas também mundialmente E certamente se você ainda não teve uma dor torácica Certamente você conhece alguém que tenha um sintoma ou uma patologia São comportamentos do organismo E hoje eu vou falar quais são os comportamentos que o organismo está tendo Diante de uma situação que você vive como um choque E que vai provocar uma reação no teu corpo Que vai ser um sintoma, uma patologia Agora, Adailton, eu não sei a anatomia Que parte do corpo é essa? Que parte da minha coluna é essa? Então olha só, se você não conhece nada de anatomia Então vamos pegar o seguinte Aqui no nosso pescoço é a nossa coluna cervical Então a grosso modo, nossa coluna cervical Forma o nosso conjunto que faz parte do pescoço Terminou o pescoço, começa a coluna torácica A coluna torácica é formada por 12 vértebras 12 vértebras que se articulam entre si E que fazem o movimento das nossas costas Uma grande parte dos movimentos das nossas costas Agora olha que interessante É de onde também partem as nossas costelas Então mais ou menos Na altura das costelas Terminam as vértebras torácicas lá nas costas Mais ou menos por quê? Porque as vértebras Elas são arqueadas E no final elas fazem o movimento para cima Quando elas se anteriorizam Elas vêm para a parte anterior do corpo Elas fazem o movimento para cima Então um pouco abaixo das nossas costelas É o nível que termina a coluna torácica Embaixo da coluna torácica Vem a coluna lombar E a coluna lombar é a parte final ali da nossa coluna São apenas 5 vértebras É a base da nossa coluna Depois vem o sacro também Mas enfim Então nós temos aí no meio das costas Praticamente 12 vértebras Que fazem parte do conjunto torácico É só lembrar Tórax O nosso tórax aqui É onde está a nossa caixa torácica E de onde estão localizadas as nossas costelas Todas as costelas vão para uma unidade vertebral Lá nas nossas costas Na nossa coluna Agora olha só Nossa coluna Ela é formada de diversas estruturas Nós temos ossos Nós temos ligamentos Nós temos o disco intervertebral Nós temos tendões Nós temos cartilagem Nós temos muitos elementos Que vão formar a estrutura chamada de coluna Agora o bacana disso tudo É que quando nós temos um paciente Ou um cliente Que nos queixa de algum sintoma Ele vai descrever inconscientemente Qual desses elementos Está com alguma reação biológica E reação biológica Como eu disse para vocês Nós vamos chamar de sintoma Vamos chamar de patologia Vamos ter diagnósticos sobre isso Enfim e tal Mas é apenas uma reação biológica E reação biológica Se eu entendo E identifico O que é que está provocando Uma reação biológica Vai ficar muito mais fácil De elaborar um tratamento Mais adequado Para esse tipo de correção Então vamos lá Por que que eu falei Que dores na região torácica É um comportamento Bom Porque toda vez que nós vivemos Uma situação que ao mesmo tempo É impactante Inesperada E vivida de uma maneira dramática Eu tenho ali Uma reação do meu organismo Uma reação do organismo Num processo instintivo De sobrevivência Chamado de luta ou fuga Essa reação instintiva De sobrevivência Precisa me colocar Com bastante aptidão Eu preciso estar pronto Tanto para lutar Quanto para fugir Qual é a melhor resposta? Luta ou fuga? A melhor resposta É aquela que te mantém vivo Ok? No reino animal Funciona exatamente assim Não tem nobreza Você escolher algo E não sobreviver A nobreza está em Ter a melhor estratégia De sobrevivência Ok? Então na natureza Isso segue muito bem Vamos pensar Por exemplo Uma disputa territorial De lobos Um lobo com seu clã Encontrou Outro território E ele quer se apoderar E ele quer se apoderar Desse território Então o lobo alfa De um clã Vai lutar Com o lobo alfa De outro clã E vamos supor Um dos dois ganhou Eles não vão ficar O tempo todo Lutando novamente Melhor de três Melhor de cinco Não É uma luta E o que eles fazem? Aquele que perdeu Ele se curva Diante Do vencedor Por quê? Porque a melhor estratégia Para aquele momento É admitir Que a luta Foi perdida Que realmente O outro lobo Ele é mais hábil Mais viril Mais forte Mais adequado Para proteger O clã Então Esse lobo Alfa Que perdeu Ele passa a ser Um lobo Beta Por quê? Porque Na nobreza dele Ou no ego dele Não Eu vou lutar Até a morte E isso não é uma estratégia E nada interessante Não chega Sei lá Nas histórias De heróis Isso pode até Soar Meio romântico Ou poético Lutou até a morte Para conquistar um território Mas a questão é o seguinte Eles lutam Eles já medem forças E já tem conclusões Do reino animal Vai ser um suicídio Ele lutar de novo Porque ele vai apanhar de novo E agora Esse lobo Vai ter que mostrar De forma mais Imponente Que ele é mais forte E ele pode até matar O outro lobo Então É melhor ele Assumir a posição De lobo Beta Do que morrer E sabe qual que é o detalhe Na natureza? Esse lobo Que era alfa E se tornou beta Ele não fica contrariado Ele não fica remoendo Um dia eu pego Meu posto de volta Ele não fica Com mimimi Cheio de Orgulho ferido Esse Simplesmente Consegue entender Que Aquele outro lobo Ele é mais Forte Ou mais viril Que consegue Proteger o clã E o território Naquele momento Só isso Então olha que legal O reino animal Nos mostra muito Né? Aqui Pra nós Seres humanos Nós ficamos Com muito ego O ego Fica influenciando demais Nas nossas ações Nas nossas percepções Nas nossas reações E se eu lutar? E se eu fugir? E a gente fica analisando E acaba não fazendo O que é preciso Então eu já vi Muito documentário No Discovery Muitas vezes Tem leões Que saem Em retirada Porque dependendo do animal Ele é cercado Né? Vai lá numa manada De búfalos E os búfalos Cercam o leão Ele acaba caindo fora Porque ele é forte Mas contra Vários búfalos Não vai dar pra Ter a estratégia De pular Lá na jugular Do outro animal E abatê-lo A melhor estratégia Ali é falar O que? Tem muito búfalo Aqui E eu não tô afim De ser pisoteado Hoje Eu vou cair fora daqui Mesmo com fome Então olha só A melhor estratégia É a que te mantém vivo Por que que eu contei Tudo isso? Pra que vocês entendam Que os nossos comportamentos Instintivos Vão nos colocar Em luta ou fuga Constantemente Pra isso Basta que eu viva Uma situação Ao mesmo tempo Impactante Inesperada E dramática Porque esses três elementos Vão me colocar No acionamento Desse instinto E quando esse instinto É acionado Aí você vai precisar De uma reação Luta ou fuga Só que acontece Que dependendo Da perspectiva Da situação E da sua percepção Essa luta ou fuga Ela não acontece Da maneira como Deveria acontecer Por que? Porque muitas vezes Nós seres humanos Diante de uma situação Que exige Uma reação De luta ou fuga Nós nem lutamos E nós nem fugimos Nós ficamos ali Praticamente Paralisados Paralisados de forma real Paralisados de forma simbólica Mas nós muitas vezes Ficamos paralisados Porque toda vez Que nós temos Uma reação Convidativa De luta ou fuga Nós deveríamos Utilizar Esse recurso De sobrevivência Mas dependendo Do contexto Não é aplicável E aí nós deixamos Uma pendência E essa pendência Na nossa história Nos registros De impactos Da minha experiência O que que acontece? Eu vou começar A ter comportamentos Biológicos E que comportamentos Biológicos São esses? São comportamentos Que são Norteados Através Dos nossos Tecidos Embrionários Nós somos formados Por três tecidos Embrionários O endoderma O mesoderma E o ectoderma Nos estudos Da nova medicina germânica O doutor Hammer Dividiu o mesoderma Em novo E antigo Tá? Então Dentro da nossa Formação embrionária São três tecidos Isso significa Que nós somos Formados Exatamente Por três tecidos Três matrizes Vamos dizer assim Do restante São todos derivados O coração O coração É derivado De uma Dessas matrizes O nosso Pele É derivada De uma Dessas matrizes O nosso Intestino É derivado De uma Dessas matrizes E assim Por diante Mas nós somos Formados De três Matrizes Agora O doutor Hammer Dividiu o mesoderma Em antigo E novo Então nós Acrescentamos aqui Mais um comportamento Porque cada matriz Tem um comportamento O que que é comportamento? Bom Já explico pra vocês Mas olha só Então nós temos Quatro comportamentos Que regem A percepção Do ser humano E as reações Do ser humano Bom Quais são esses comportamentos? O importante Pra nós aqui É o comportamento Do mesoderma Por que, Adailton? Porque O nosso aparelho Músculo esquelético Ele é formado Pelo mesoderma Então como nós Estamos falando De coluna torácica Nós estamos falando Dos comportamentos Do mesoderma Mais especificamente Segundo a nova medicina Germânica O mesoderma Novo Que está relacionado Com um forte sentimento De impotência Ou desvalorização Quando uma pessoa Vive uma situação Impactante Inesperada E dramática Com um sentimento De impotência Ou desvalorização Aí nós teremos O sistema Músculo esquelético Envolvido E se esse sentimento De impotência Ou desvalorização Remeter-se A uma grande Submissão Aí sim Não tem como Fugir da coluna torácica Porque imagine só O rei Está lá Na inglaterra A rainha Está lá na inglaterra E aí Os súditos Se curvam Diante do rei Então Abaixam a cabeça E como é que você Demonstra Mais submissão ainda Você não só Abaixa a cabeça Porque aí você Faria uma flexão De pescoço Que é a coluna Cervical Para que você Mostre mais submissão Você segue Os segmentos Mais abaixo Então você Curva-se Diante do rei Ou da rainha Fletindo A coluna Torácica Agora o que acontece Quando eu tenho Um rei Ou quando eu tenho Algo maior Pode ser numa religião E eu me curvo Diante Porque Eu admiro Porque eu Reconheço Não tem motivo Para a dor Está tudo no lugar Eu me curvo Diante Daquilo Ou daquele Que representa Para mim Um poder maior Pode ser Diante de Um rei Uma rainha Pode ser Diante De Uma situação Religiosa Não tem problema Agora O problema É o seguinte Quando eu Não quero me curvar Eu vivi Uma situação Impactante Inesperada E dramática Na necessidade Na necessidade De ter que Me curvar Na necessidade De ter que Me mostrar Submisso Mas eu não quero isso Querem um exemplo Um chefe Chama a sua atenção E você Mesmo olhando Nos olhos dele Mesmo você Encarando e tudo e tal Ele gritou com você Ele falou várias coisas Com você E ele não admite Que você Diga nada Então o que acontece Se ele não admite Que você fale nada Porque senão Você será demitido Você está tendo Que se submeter A algo Você está tendo Que se curvar A uma situação Então você Não está Se curvando Mas simbolicamente Isso está acontecendo Você está com a coluna Ereta Mas com a sensação De ter que se curvar Então entende Que o nosso cérebro Quando ele vive Uma situação Impactante Inesperada E dramática Ele não entende O que é real Ele não entende O que é simbólico Ele não entende O que é virtual E muito menos imaginário O que ele entende É que você tem Aquele registro De ter que se submeter A algo que você não quer Que você não concorda Então aquela sensação De estar curvando-se Contra a sua vontade Pá Gera um registro No cérebro E esse registro Que causa uma reação De luta ou fuga imediata Onde você nem luta Nem fuga Vai provocar Um comportamento biológico E esse comportamento biológico Não é em qualquer parte Do corpo Ele vai provocar Uma reação Uma manifestação biológica Vai ser chamado De sintoma Justamente na região Que representa Um estado de submissão E no caso hoje Estamos falando Da coluna torácica E aí você vai fazer Fisioterapia E eu sou fisioterapeuta Você vai fazer fisioterapia Você vai tomar analgésicos Você vai mudar O seu calçado Você vai mudar A sua postura Você vai mudar Seus hábitos E muitas vezes Todo esse conjunto De providências Não serão suficientes Para que você Tenha um alívio Uma diminuição Ou O que todos desejam Uma resolução Dessas dores Então no máximo As pessoas vão lá Faz um raio X Ah você está com uma hernia de disco Outro raio X Ah você está com Bico de papagaio Os famosos Bicos de papagaio Que são os teófitos marginais Ah você está com uma contratura muscular Ah você está com um ligamento inflamado E assim por diante Ah você está com um nervo pressionado O raio X Os exames de imagem Eles vão mostrar o que você já está Mas eles não mostram a causa E a gente aqui quase pira Quando você escuta assim Eu encontrei a causa da sua dor Ah é doutor? Qual que é? A causa da sua dor É uma hernia de disco Não A hernia de disco É uma consequência Por alguma coisa Ainda não é a causa Não olha Encontrei aqui Você tem Uma salienciazinha aqui Na vértebra Que é chamado De bico de papagaio Tecnicamente Os teófitos marginais Não Isso é a consequência De algo Não é isso Isso gera uma dor Mas isso ainda É uma consequência Por que é que meu organismo Gerou um osteófito marginal Por que que cresceu uma massa Por que que é chamado ali De bico de papagaio Ou por que que houve Uma hernia de disco Ou por que que houve A inflamação De um tendão Ou de um ligamento Ou por que que houve Uma contratura muscular E aí As justificativas São incríveis Né? Ah é porque você Só trabalha sentado Ah é porque você Trabalha só de pé Ah é porque você Não trabalha Não é porque você Trabalha demais Ah você trabalha Em má postura Ah você Não faz as atividades físicas Ah você faz esporte Demais Ah você é atleta De final de semana Então pessoal Eu sinto muito Mais justificativa Para o sistema Músculo esquelético É a coisa mais fácil Que existe Mas nada É conclusivo A gente estuda muito Para descobrir A causa Do sintoma A causa primária Por que? Justificativa É a coisa mais fácil Coisa mais fácil E por isso que tem Muito exame De imagem O profissional Infelizmente Começa a tratar a imagem Não a pessoa Por que que eu digo Que trata a imagem? Porque Ainda bem que não são todos Mas muitas vezes Ele não pergunta Para o paciente Quando começou Por onde começou Como é que estava A vida dele Um pouco antes Dos sintomas Quais foram as situações Que ele vivenciou Pouco antes De iniciarem os sintomas Então olha só Nessa anamnese Que ela pode ser Simples Mas ela pode ser Criteriosa Não O que que dói? Dói aqui no meio Da coluna Ele já pede um raio X E pronto Dez sessões de fisioterapia Volta aqui Infelizmente E aí Está tratando da causa? Não Esse paciente Mesmo que ele tenha alívio Ele acaba voltando Porque não foi tratada a causa Então é preciso ser muito íntegro Quando se fala Da área da saúde E infelizmente Os protocolos Eles não respeitam A história do paciente O protocolo é Como se você cuidasse De uma manada E não de pessoas Pessoas têm histórias Pessoas contam Suas histórias Pessoas vivem E interagem Com o ambiente Em que elas Se encontram inseridas Seja na família Seja no trabalho Seja na sociedade Pessoas Têm histórias Mesmo antes de nascer Então É preciso respeitar A história do paciente Senão nós começamos A tratar Do diagnóstico Começamos a tratar Das imagens E começamos a usar Protocolos Independente se é Homem, mulher Jovem, idoso E o pior de tudo É quando se atribui A idade Meu pai tem 80 Anos Completos E mais que completos Porque daqui a pouco Ele já vai pra 81 E se vocês verem ele Ele é um jovem Pela aparência E nem pela disposição Diz que ele tem 80 anos E ele dança catira Quem não sabe o que é catira É uma dança regional Onde você bate Ritmadamente E repetidamente As mãos e os pés Eu sei dança catira O Adal também Qualquer dia vocês cobram a gente Em algum evento presencial Opa, nossa Seria massa Levar meu pai lá Pra tocar viola E a gente dança Com o maior prazer Mas o que eu quero dizer É o seguinte Alto impacto Pergunta pra ele Se a coluna dele dói No sentido de Impedi-lo de dançar catira Pergunta pra ele Se ele Tá preocupado Com a coluna dele Ou se ele tá preocupado Onde é a próxima apresentação Eu concordo Que você não consegue Ser mais como Os 20 anos Mas isso não é Não pode Ser Justificativa Pra uma disfunção Tá Você pode não ter A mesma capacidade Mesma virilidade Mesma potência Mas você não tá acabado Não A idade Como diz o meu próprio pai Quem tem idade É o RG dele Ele tem experiência Ok Voltando ao que nós falávamos São 12 vértebras torácicas Olha O curioso É que cada vértebra Ainda carrega uma particularidade Porque o conjunto Bloco De coluna torácica Carrega um fortíssimo Sentimento de Submissão É um sentimento De desvalorização Misturado com impotência Que vai se traduzir Em submissão Tá Ter que se curvar A algo Sem querer Ou poder Mas Nos estudos Do Dr. Hammer Nós vamos apresentando Vértebra Por vértebra A primeira vértebra torácica Tudo isso que eu falei Você ainda acrescenta Algo A segunda vértebra torácica Tudo isso que eu falei Você ainda acrescenta Algo Então quando uma pessoa diz Eu estou com Bico de papagaio Na T5 T5 É a quinta Vértebra Torácica Então T5 Tem uma Conotação Específica Tá Aqui não dá pra gente Falar uma por uma Porque Precisaria de mais tempo Tá Olha só Se eu disse pra vocês Que O nosso corpo todo Ele é formado A partir de três matrizes Então peraí Se eu conseguir entender O comportamento E a função Dessas três matrizes Eu sei todas as funções Do corpo E eu sei como Tratar as funções Do corpo Porque é tudo No nosso corpo É derivado Dessas três matrizes Então olha só Pra que que eu vou Ficar estudando a doença Eu preciso saber Onde ela começou E eu já Consigo entender Qual é o processo Onde estava o ponto De fragilidade Eu preciso estudar três Ao invés de estudar Um livro Dessa grossura De doenças E que ano a ano Fica desatualizado Você tem que trocar Rapidamente Porque surgem Novas doenças Agora Tecido embrionário Continua sendo os três Conseguem perceber Que eu posso ir Por uma via Muito mais eficaz Muito mais Coerente E muito mais simples Agora mesmo Surgiu o coronavírus E aí Eu quero saber Nesse caso Qual é o primeiro sintoma Daquele paciente Que me procurou Foi febre E aí eu já sei Qual tecido que é Foi problema intestinal Já me indica o tecido Quando chega com uma patologia Que eu nunca vi Porque tem síndrome Com tudo quanto é nome Eu apenas pergunto Por onde começou Qual foi o primeiro sintoma Porque isso indica Os trilhos do conflito Conta pra mim Exatamente Por onde O tecido embrionário Tinha uma reação Qual dos três Na verdade Eu tenho quatro sentimentos Mas são três tecidos De base Então eu preciso apenas Escutar o meu cliente O meu paciente E hoje Falando de dores torácicas Então Adair Você contou até agora Sobre as possíveis causas De dores torácicas E como é Que são as possíveis resoluções Então olha só Eu não consigo aqui Passar pra vocês Todos os recursos Porque Alguns recursos São mais técnicos São manuais A nível virtual Aqui não dá pra mostrar Pra vocês No curso online Dá Porque a gente Posiciona a câmera Faz todo um processo Didático Pra que seja Um aprendizado tranquilo Então pessoal Eu vou passar pra vocês Uma das ferramentas Um dos recursos Vamos passar a verbalização O que você precisa Falar Pra essa pessoa Pra esse cliente Que te procurou Que você sabe Que tem dor Na coluna torácica E que você agora Já sabe Metade da história dele Antes dele contar pra você A história dele Você já sabe Que só por ter dor torácica Ele já tem Uma história Onde ele viveu Uma situação impactante Inesperada Vivido de forma dramática Onde ele se sentiu Impotente Desvalorizado Traduzindo Ele se sentiu Submisso A algo Ou alguém Então isso tudo Tem um marco Na história dele Que é o registro Isso tudo aconteceu Em uma determinada data Em uma determinada hora Em um determinado segundo Porque o registro Pessoal Não é acumulativo Ah eu vim percebendo Que meu chefe Pegava no meu pé Não Existe uma data Uma hora E um segundo Específico É assim ó É um choque Então é exatamente isso Que eu preciso Que vocês entendam Não é nada acumulativo O acumulativo Pode acontecer o seguinte A partir da situação Que gerou um registro Você ficou vivenciando Aquilo repetidamente E aquilo sim Aí se tornou acumulativo Ficou sendo alimentado Mas é uma situação Que repetia O que já tinha acontecido E lembrando A doença é uma vantagem E aí a galera fica maluca Como assim Ficar doente é uma vantagem? Não É que a gente confunde O que é prazeroso O que não é prazeroso De vantagem A gente sempre acha Que a vantagem É algo que nos dá prazer Vantagem biológica Que a gente sempre cita Aqui nas lives É a relação De você ter A melhor estratégia Quando o ser humano Não adotou ações Então você precisa Ter reações É uma vantagem biológica Por exemplo A vantagem biológica De uma coluna doer Uma coluna torácica Eu não quero me curvar A algo Então se minha coluna dói Eu não posso me mover Eu preciso ficar estático E se eu estou estático Eu não posso Não consigo me curvar Então é como Se o seu organismo Dissesse A única maneira De você não se curvar É tirando a função Da sua coluna Uma das funções Da coluna torácica É curvar-se Outra é estender-se Manter você ereto Enfim e tal Mas uma delas É curvar-se E curvar-se A algo A alguém É justamente O que você não quer Dentro de um registro Dentro de uma situação Chocante Então olha só A única maneira De isso não acontecer É paralisando Seus movimentos Que jeito Que o nosso organismo Biologicamente faz isso Gerando dor E aí você fica Impotente Incapacitado Mas você não tem Que se curvar a ninguém Então é uma vantagem Biológica Imagine uma pessoa Com dor nas costas Mesmo ela estando Diante do rei Ela não vai se curvar Porque ela está com dor Nas costas É isso Entende? Então Se você tem dores Nas costas Constantemente Principalmente Coluna torácica Isso está relacionado Isso diz para nós Que provavelmente Essa situação Impactante Inesperada E dramática Ou está no ambiente Familiar Ou está no ambiente Profissional Por quê? Tem que ser algo Que está martelando ali Sendo revivido Constantemente Porque se fosse esporádico O seu organismo Ele terá essa reação Apenas Quando tiver contato Com algo semelhante Ou com a situação Original Agora Quando você tem Dores constantes Isso é sinal Que aquele fator causal Está presente Constantemente Então Ou é família Ou é profissional É algo que está presente Na tua história Todos os dias Ok? Então você precisa Eu disse da verbalização Mas eu vou falar até Uma verbalização generalizada Na verdade Buscando atos Ou ações Então olha só Você que tem dor Nas costas Ou você que é terapeuta Enfim e tal Tem seus clientes Oriente o seguinte Se ele está Tendo uma reação Diante de um cenário De impotência Desvalorização Em curvar-se a algo É preciso Que ele Tome ações Ou atitudes Onde ele se sinta Ereto Sem ter que se curvar Então de repente No trabalho Ele precisa se submeter A algo Mas Em casa Ele é o chefe da família Isso não quer dizer Que ele precisa ser autoritário Ele é o ponto de referência O suficiente Ele é o mastro Que não se curva Que não enverga Porque ali ele garante Ser o provedor Da casa Por exemplo E aí olha só Que interessante Ele pode também De repente No lazer dele Lá no jogo de futebol Ele é o capitão Ou de repente Numa sociedade Ele é presidente De uma instituição Ele é o líder De uma instituição Ele representa Para fazer ações Para o povo Enfim Percebe que tem muitas Formas que essa pessoa Pode tomar ação E tomando ação Ele traz clareza E consciência De que Em alguns momentos Ele precisa se curvar Mas Há muitas escolhas E há muitas atitudes Que ele pode buscar Aquilo que faz sentido Para ele Então é importante isso Aquilo que traz sentido Para ele Bom Meu trabalho Eu não saio de lá Porque é meu ganha-pão Então peraí Aquilo então Não faz muito sentido Para ele Ele precisa estar lá Mas em outros setores Ele buscar ações Aos quais ele se sinta Potente Valorizado E de forma alguma Se sente submisso Pelo contrário Ele se sente uma referência Para que as pessoas Venham até ele Buscar conhecimento Ou buscar Ações Decisões Que precisam ser tomadas É aquilo que eu disse Para vocês É aquele que não se enverga Qual é a posição Que ele pode assumir Onde ele não se enverga Ok? Então pessoal Basicamente isso São ações Porque isso mostra Não só para a nossa consciência Para a nossa clareza Mas mostra ao nosso corpo Que nem tudo Gira em volta De um evento Que é o choque Que você viveu Ok? Tem muito mais coisas Que merecem sua atenção E principalmente A sua atitude Ok? E compartilhem esse conteúdo Assim você estará fazendo Sua boa ação de hoje Você vai ajudar pessoas Que você conhece Você vai ajudar pessoas Que você não conhece Porque esse vídeo Acaba chegando longe Então não esqueça também De compartilhar Então não esqueça de fazer o que você está fazendo Então não esqueça de fazer o que você está fazendo